Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Dentro de um coração Assim falava a canção Que na América ouvi Espere a canção Eu sei que dá vontade de continuar, né, mas... Venha ao que vier! Bom, mas vamos nessa. Chegamos à nossa querida Nakshatra, Anurada. A pequena, a seguinte, aquela que anda junto de Arada, que, no caso, é Vishaka. Vocês vão ver várias vezes as pessoas falando que essa é a Nakshatra de Arada. Mas, em sangue, isso não faz muito sentido. Anur tem essa conotação de pequeno, aquele que vem junto, aquele que acompanha, etc. Então, vamos entender por que isso se dá. Essa é a Nakshatra, o Devata e Mitra. Que é o grande deus da amizade. Por isso, nosso amigo Milton, Milton chegou aqui hoje. Teoricamente, eu estava estreando um microfone novo hoje, só que não consegui configurar o computador. Então, não era hoje o dia ainda. Vamos às simbologias aqui. Bom, então aqui, uma das simbologias é a flor de lótus, que vai ser um dos símbolos que a gente vai ver dessa Nakshatra. Tem também esse aspecto do lugar onde ainda é um pórtico, só que é um pórtico com uma natureza diferente. Aqui é um pórtico mais relacionado ao casamento, etc. Aqui ele é governado por Shani, em termos do Vinshotra e Dasha. Ele ainda faz parte desse elemento de Agni, Panchamahabhuta. Aqui aparece Shani de novo, na imagem do Prashtrivedi. Tem bastante música, vejam bem. Não estou à toa com o Milton aqui. Isso daqui está relacionado ao signo de Vrishika, que é escorpião sideral. Aparece aqui uma parte do símbolo de Vrishika, que está relacionado a isso daqui. Por isso que um dos elementos, um dos símbolos é um bastão. Mas aqui o bastão seria melhor como cajado, porque tem a ver com os sábios também, etc. O que mais a gente tem de elemento nessa simbologia aqui? As pessoas estão cantando, elas têm um momento agradável, próximo de um mago, tem um monte de lótus, é um momento de desfrute. Aí você vai falar, cara, como uma Nakshatra no meio de Vrishika, escorpião sideral, governada por Shani, pode ter uma energia tão amigável. É porque o Devata é Mitra. Então, sem esse entendimento dos Devatas, fica um pouco difícil a gente entender toda a, digamos assim, complexidade das Nakshatras. Porque a gente estuda, no geral de outros, muito através do Urashi, muito através do Graha, etc. e tal, e de fato, de fato, o de outros vem a partir dessas referências mais profundas da cultura védica. E nesse sentido, os Devatas têm muita importância. Esse livro que eu sempre gosto de mostrar, The Divine Forces of Lunar Nakshatras, da nossa amiga Rade. Cadê a foto dela? Tá aqui. Achou? É um livro muito bom. Eu acho que eu falei no vídeo anterior, tem uma entrevista dela no Saptarishis. The Lady of Nakshatras, com Sunil. Muito boa essa entrevista. Eu acho que o animal é coelho, ou qualquer coisa assim. Deer, eu acho que é viado. Mas tem que pesquisar. Eu ainda não estou falando muito disso. Então, vamos adiante. Se eu faltou falar alguma coisa aqui. Essa questão da amizade, da docilidade, esse daqui provavelmente representa Mitra, com toda a sua cordialidade, amigabilidade, etc. Vamos adiante. Então, essas imagens aqui de Vrushika não estavam muito boas, estão meio pequenas. Eu botei aqui uma outra extra para mostrar que tem essa, tanto essa linha vertical quanto uma outra linha mais horizontal, formando esse T, que é a parte relacionada à anurada. A outra parte, que é o coração do escorpião, vai ser do Jesta, com Antares. E aí, depois, essa outra parte do rabo já vai estar muito relacionada à mula também. Mas isso a gente vai ver depois. Está aqui mula. Bom, a questão do Rashi de escorpião é uma questão bastante ampla. Não vamos entrar aqui nessa discussão toda, mas tem um outro Rashi, tem o décimo terceiro Rashi, que seria o décimo terceiro C. Mas, no de outro, a gente considera padrões kármicos. E a gente entende esses padrões kármicos a partir de grosso modo de organizações estelares. Mas não que as organizações estelares sejam a causa disso. Mas são a representação disso. Bom, continuando, é a décima sétima desse ciclo materialista de Tamas. E, nesse ciclo, as coisas já estão num processo intenso de transformação desde lá de Suati, quando ela começou, digamos, a se questionar. Passou a vixaca, realmente começou uma crise existencial. Em Anurada, a questão já está grande e já está buscando uma, digamos assim, uma transformação mais evidente, mas isso ainda não está tão claro por onde ir. E isso vai acabar em Dias. Então, onde vai chegar a grande questão que é preciso deixar aí o apego ao materialismo. e é preciso se jogar para o divino. E vamos que vamos. Então, o nome dessa nakshatra em IAST é Anurada, que a gente vai ver já já alguma diferença disso. Nakshatra. Então, eu estou começando a ficar um pouco mais ambientado dentro do sânscrito. Então, esse som é o A língua vai para lá no céu da boca. Nakshatra. Que nem o som de Então, não é que nem de Shiva, é que nem de Kr-sh-na, nakshatra. E o som do ã é ã, não é A. Então, Anurada, nakshatra. Simples assim. Daqui a pouco, qualquer hora começam a sair os vídeos de sânscrito. Mas, por enquanto, vamos firmes no propósito aqui da série dos Dêbatas. Então, é Tamas, no 10 ao 18. Primeiro é Radias, o último é Sato. É Sato porque dentro desses 18 está no 16, 17, 18. Os três primeiros é Radias, os três primeiros do meio, os três do meio é Tamas, os três do último é Sato. E dentro desses, está lá no Radias. Aqui eu devia ter mudado, porque já é 17. Então, aqui é Radias, Tamas, o próximo vai ser Sato. Bom, esse daqui ainda estava do Vishaka. Mais uma vez, eu reforço que isso é um processo de desenvolvimento da consciência, onde ela primeiro se expande, depois ela se adensa, depois ela transcende. E dentro do ciclo das 27, na Kshatras, você pode ver o primeiro terço como de expansão, o segundo terço de condensação, o terceiro terço de transcendência. Aí dentro de cada um desses ciclos, você também faz os primeiros três de expansão, os do meio, os três do meio de condensação, os três finais de transcendência, de sublimação, transformação. Aí dentro de cada um desses três, também tem esse processo de expansão, a densificação, que é onde a gente está aqui no Tamas, nesse 17, e depois de transcendência. Então, a gente está no período de condensação. Dentro desse período de condensação, a gente está no período de transcendência. E dentro dessa fase da transcendência, a gente está na fase de condensação. Se ficou esquisito, tudo bem. É bom que dá para assistir de novo. Então, já mostrei para vocês, da outra vez, dessa questão do base superior, base inferior, que está lá do Frolle, não vale a pena aqui entrar de novo nesse notes lá, que eu quero mostrar uma outra coisa hoje. Mas o desejo fundamental que traz a existência dessa nakshatra, essa parte dos itchã, dos desejos fundamentais, é o que traz aquilo à existência. O que traz essa frequência à existência? É a vontade de ser querido por todos os cantos, como nosso amigo Miltão. Ele deve ter alguma coisa enorada. Depois vale a pena dar uma olhada. dentro da perspectiva de outros, da versão sideral. Isso é tanto no nível dos devas quanto no nível da matéria. Isso é tanto no nível mais energético, sutil, quanto no nível mais denso. E na comunicação disso tudo. E dessa capacidade de querer ser amigo lá em cima, querer ser amigo aqui embaixo, querer ser amigo com todo mundo. Vem a potência, o shakti, de veneração. Que é Radana shakti. E aí aqui, vamos mostrar alguma primeira coisa. Que a gente estava aqui, na parte do spoken Sanskrit.org. E aí, aqui a gente tem várias coisas. Eu escrevi Radana, sem estar com o acento. Aí tem Radana, que pode ser alguma coisa tipo o negócio do elefante, o dente do elefante. Pode ser dente. Pode ser o ato de cuspir, etc. e tal. Chorar. Que não tem nada a ver com Radana, que é falar, o que eu estou fazendo agora. E também não tem nada a ver necessariamente com Radana, que é uma outra coisa, que tem um tracinho aqui a menos. Então, esse som do Radana, Radana, é essa letra, é o D sem ser um D projetado, que em inglês eles chamam de aspirated. Então, esse som daqui, D, é diferente do D. D. Nossa, até, foi que nem no teatro. Para você falar essas consoantes, você tem que falar que nem no T, teatro. Ra, Ra, D, Radana. Então, aqui tem essa característica de ter prazer, de conseguir, de conciliar, de satisfazer. E também, olha essa daqui, o meio instrumento de conseguir qualquer coisa. Essa é a parte fundamental. Sempre que você é muito tranquilão, e você é muito afável, e você é muito amigo da existência, a existência se torna muito amiga de você. Então, essa mona que já está considerável. Vamos ver que o Shakti dela não é qualquer coisa. Bom, aí, voltando, aqui, falamos um pouco do Radana Shakti, e, queria parar um pouco, para falar, antes de entrar no, no, Mitra em si, que a gente não vai falar muito dele, por isso que eu estou dando essa digressão, falar um pouco sobre o conceito dessas gotras. Porque isso tem um aspecto do que você se afina, com quem que você se afilia, por que que algumas pessoas se afiliam com algumas, vamos chamar assim, linhagens, e outras não. Eu vejo isso muito claramente, o pessoal que estuda Ayurveda, o pessoal que estuda de outros, eu ainda não conheço tanto o meio, assim, como eu conheço de Ayurveda, mas tem pessoas que, se encaixam, digamos assim, se encontram, mais, estudando Ayurveda, com, com, o Ruguê, outros mais com o Naradeva, outros mais com o Luiz Guilherme, outro mais com Perotto, Urúcio, não importa, Tiago Namastê, etc. E, como é que essas divisões acontecem? Por que que uma pessoa gosta daquela outra ou não? Por que que ela se tem afabilidade? Por que que ela se sente meio que em casa, dentro de determinados lugares? Opa! Isso tem bastante a ver com esse conceito de Goutra. Aí, hoje eu parei para pesquisar um pouquinho. Uma das palavras que, no geral, vem com isso, é a palavra de, vamos botar aqui um pouco mais para cá, que vai ficar um pouco mais fácil de ver. Goutra, em sânscrito, é muito relacionado à capacidade de você, fazer a relação enquebrada, ininterrupta, com a relação masculina. Tem alguma coisa a ver com a ideia do acidente de Klan. Isso, no geral, é associado a um rushi, a um sábio, e faz com que as pessoas, digamos assim, principalmente os brames, que era onde isso tinha relativamente mais importância, falassem, ah, eu sou descendente do, a minha linhagem vem descendente desse rushi, ou daquele rushi, ou disso, daquilo outro. E isso tem muita importância na relação dos casamentos. Na Índia, hoje, de alguma forma, até hoje em dia, que no ocidente é o conceito de pedigree, vamos colocar dessa forma, que tem uma outra palavra que está dentro desse sistema de classificação, que são os pravaras, e aqui já começam a aparecer os saptarixis, etc. E aí vocês podem entrar no saptarixis, opa, fiz besteira aqui, mas beleza. Vocês podem entrar no saptarixis, no Wikipedia, e ver uma grande questão que é, bem, essa questão de qual é o rushi, de qual era, envolve esse conceito dos, opa, esse daqui tem que chegar para o lado, senão não vai dar para ler direito. Só um segundo. do Manvatara. E esses rishis que a gente está falando, eles são dessa que é tida, a primeira Manvatara. Mas é também tido como o que é referido no Mahabharata. Eu estou escutando uma série lá, quem escuta inglês, tem um de noventa e tantos capítulos. Mahabharata. É bem interessante. Mas esse site daqui, é um site Vashinava, e ele é bem interessante, para, já está, porque essa parte, vale a pena a gente dar uma lida. Ele fala, tem nove rushis, que são, comumente, mais chamados. E aí, desses que a gente está falando, tem o Brugu, e o Arthava, que não aparecem, nos que a gente soltou. Mas de uma maneira bem simples aqui, ele fala que o ser humano deve ser considerado. Isso daqui é do Srimag Bhagavatam, que é um texto bastante importante dentro da tradição Vashinava, que é o canto do divino, teoricamente. isso é o próprio escrito de Krishna, como a gente já falou hoje, Krishna. É difícil, no dia a dia, ficar falando de Krishna, mas não é Krishna, é Kr, o som do Kr sai certo? Kr, Kr, Krishna. Bom, foi. E aí, ele fala que, o ser humano deve ser considerado como aquele que nasceu duas vezes, uma pelo pai e pela mãe, e outro pelo conhecimento dos Vedas, dessa cultura de desenvolvimento espiritual, etc. E, e, quando você faz parte, de uma mesma, outra, de uma mesma linhagem de Rish, você tem, não só um gosto parecido, em relação à parte sexual, mas também em relação à vida. E, quando você não tem isso, fica muito difícil manter a harmonia dentro do casal. E, ele coloca aqui, sobre o dia a dia de hoje em dia, hoje em dia, se as pessoas têm um, digamos assim, prazer sexual suficiente, eles continuam casados, se não tem, se separam. Mas, isso depende de alguns fatores, dentro do, a parte do, combinação de, mapas, no geral, na Índia, entre um homem e uma mulher, mas, modernamente, talvez isso pudesse ser estendido também pra relações homossexuais, que seja. Mas aí já é um outro tema. E aí tem toda essa característica do como, se você tem pessoas de naturezas próximas, elas conseguem conviver bem. o que é chamado de Asura, consegue viver bem com Asura, o que é chamado de Devita, consegue viver bem com Devita, Manusha, que é humanoide, com humanoide. Tem várias regras ali, a gente não quer entrar aqui, em tanto, na questão técnica da coisa, mas, essa frase aqui, eu achei que valia a pena trazer. No décimo segundo canto do Shri Mag Bhagavatam, nessa idade de Kali, as pessoas levam o casamento a partir prioritariamente do sexo. Quando elas estão satisfeitos com ele, elas continuam quando não estão. Aí agora, isso não é de fato um casamento, mas uma combinação de homem e mulher como gatos e cachorros. Então, as crianças produzidas na Idade Moderna não são exatamente seres humanos, porque eles não se voltam ao conhecimento espiritual, porque eles são criados a partir de relações que são muito cruas, são muito voltadas apenas para uma relação como um gato e um cachorro tem. Mas, eu achei que valia a pena trazer esse contexto daqui, porque a gente vai estar falando agora de Mitra, e Mitra tem muito essa questão da capacidade de ser amigável, da capacidade de ser cordial, da capacidade de ser bem aceito e como é que se diz? De alguma forma, bem-vindo por todos. Bom, aí tem toda essa questão das mamatáras, etc. e tal. Eu, sinceramente, ainda não tenho capacidade de entender isso de uma maneira muito indiana. Minha cabeça ocidental ainda atrapalha muito. Um dia eu chego lá. mas vamos voltar para o nosso, a nossa apresentação. Então, a gente já falou que, não falou, mas parou ali, esse é de uma linhagem, de um grupo, de um clã, da galera do Angiras, que é um lixo bastante quente, bastante, digamos, intenso, etc. mas também muito caloroso, muito amigável, só que com umas, de vez em quando, umas explodidas, etc. e tal, que é bem interessante em relação a o Prishikarash. A partir de agora, eu acho que eu vou começar a pesquisar um pouco mais esses rishis, porque, pelo menos, a tabela grudou na cabeça, pelo menos, em termos de função, entendimento geral. Agora, eu acho que eu consigo ir um pouco mais adiante no entendimento específico. Aí, está girando, se gira no sentido horário, foi norte, leste, sul, aí o próximo vai ser o oeste, nessas direções que a Komila dá nesse livro de Nakshatras dela. O que mais? Os símbolos, a gente já falou, finalmente chegamos ao Devata, que a gente vai ler, é o capítulo 12, não dá para ver nada, mas que seja, capítulo 12 desse livro da Rade, e uma coisa que é importante, é que na cultura védica, esse Devata, que é da cordialidade, da amiabilidade, eu acho que é essa a palavra, sempre vem junto de um outro que é da pá virada, lá, que põe a ordem, põe o terror, que é Varunã. Então, no geral, eles aparecem como Mitra Varunã, nas leituras do período do Rig Veda, etc. Então, assim como Aryaman, lá em Purva, ou o Tarapaguni, dependendo de como vocês classificam, esse tem um aspecto muito relacionado às relações, enquanto que o Aryaman não está mais de uma maneira relacionada ao casamento, à sociedade pequena, ali, o pequeno mundo, o Mitra é ser amigo da humanidade, é ser a capacidade de ser benéfico, em todas as direções, sem limitações, sem nenhum tipo de restrição ou discriminação. O Mitra, ele traz essa capacidade de você passar por situações onde você eventualmente ficou cego, onde você eventualmente se ferrou geral, e mesmo assim, alguém ali para te dar uma mão, para ajudar você a atravessar a rua, que é aquela ideia da gente, na nossa cultura ocidental, de ter o bom samaritano, tinha um personagem do Zeraldo sobre isso, que é aquela pessoa que só faz o bem, que só gosta de fazer o bem, que sente prazer em fazer o bem, e que tem a necessidade de fazer o bem. Então, nesse sentido, mesmo quando foi para ir para a guerra, todo mundo falou para o Mitra, se você não for para a guerra, a gente vai te chutar daqui. Aí ele falou, ok, 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 para não perder a amizade, eu vou. Mas no geral, o Mitra está muito mais na ideia do tipo, não vamos fazer guerra não, vamos arranjar uma solução para ser que fica bem cafinha, vai cafinha. Mas assim, mesmo que ele tenha essa natureza pacifista, ele prefere não perder amizade a eventualmente fazer algumas concessões internas. Isso pode fazer com que a pessoa com a sinakshatra muito forte tenha dificuldade de seguir os seus princípios em algum grau. E muitas vezes acaba cedendo para não brigar, para não ter conflito, para apaziguar a situação. Então, por exemplo, o meu chane está nessa sinakshatra. Muitas vezes eu tenho uma certa dificuldade, é claro que tem um cúdio lá bem da pá virada no meu mapa, mas de falar não para a pessoa porque eu prefiro às vezes não brigar e etc e tal, fazer com que a situação não chegue num nível muito crítico. Se não precisa explodir, não vamos botar a bomba. então eu consigo digamos assim perceber no meu dia a dia nas minhas convivências muito dessa característica de às vezes depois fica difícil ficar naquele lugar porque nessa história principal o Mitra todo mundo estava indo querer matar o Vruta que o Indra vai dominar, matar, etc e tal. E aí quando estava indo todo mundo essa aliança de geral para destruir esse aí eu sou por já mas que seja ele fala e você vai também Mitra ele tudo bem se não é para ficar vocês não ficarem me tirando da galera. Então essas pessoas essa Nakshatra tem muito a capacidade de fazer com que todo mundo fique junto fazer com que as desavenças sejam esquecidas fazer com que os grandes problemas da humanidade tenham esperanças de serem resolvidos através da aliança através da conciliação mas vejam a diferença não é da mesma forma como o Aremano estava lá fazendo muito de uma maneira mais restrita de uma maneira muito mais pessoal aqui a proposta é fazer com que a gente consiga atravessar as nossas turbulências através da pacificação através da como é que se diz isso da entente do entendimento mútuo etc e tal o que dá provavelmente eu não tenho certeza mas uma das gunas um dos atributos dessa característica nakshara deve ser muridu que é gentil suave nesse contexto portanto esse mitra ele num período depois ele foi perdendo importância e de alguma forma Sarasvati foi começando a ser associada a essa nakshatra também posteriormente principalmente através desse elemento de sarau de música conhecimento poesia etc então marcar eventos nessa nakshatra que tenha muito esse elemento de prazer desfrute mas não desfrute tipo muito porra louca onde você tem a palavra amigos sendo uma coisa muito importante você tem o elemento da música você tem o elemento das artes você tem o elemento de uma capacidade de desfrutar o doce prazer da amizade essa é uma característica bem importante dessa nakshatra em termos de murruta em termos de escolha de atividade do que fazer e também lembrar dessa dificuldade muitas vezes de dizer não o quanto isso muitas vezes pode gerar algum certo ressentimento ali alguma coisa que talvez não seja perfeitamente metabolizada porque o signo de escorpião sideral ele é bem no meio do signo de escorpião sideral é um signo que às vezes acaba acumulando a pressão com uma superfície e depois aquilo não aguenta mais a pressão e sai explodindo bom então espero que vocês tenham gostado dessa nossa momento o Milton nascimento vamos adiante e chegamos a mas isso fica para o próximo tá bom valeu por assistir aí pessoal e quem quiser compartilhar etc e tal fica à vontade namastê vamos que vamos dá aquele pause ops tchau 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 tchau